Já na entrada, o museu oferece pinturas indígenas aos pequenos. Essa garotinha exibiu com orgulho a nova marca. Nesse feriado e dia das crianças, muitos aproveitaram para levar os pequenos ao Museu da Amazônia, o Musa. Viver juntos é o mote do Musa. Viver juntos entre nós, em harmonia, em harmonia com a floresta, com a natureza. E ver na natureza o que ela nos oferece de mais encantador. A área do aquário foi uma das mais visitadas. Daniel trouxe a filha que se encantou pelos peixes nativos da Amazônia. Eu estou achando muito legal. Muito legal mesmo. Ensinar algumas coisas relacionadas à fauna, à flora e toda a nossa diversidade. O Serpentário chamou a atenção desse garoto de 11 anos, que com a ajuda da guia, tirou as dúvidas. Eu estou achando um dia muito legal. Também muito contato com a natureza. Ver as árvores, os tipos de animais, de insetos, essas coisas. O Lago das Vitórias Régeas oferece um espetáculo à parte aos visitantes. Andres é de São Paulo, mas mora aqui em Manaus há alguns anos. Ele destaca a importância do contato das crianças com a natureza. Porque do jeito que a humanidade está, daqui a pouco, uns 50 anos, não vai ter mais o que a gente está vivendo para cá, está vivendo aqui. Então tem que conscientizar desde pequeno como é para cuidar da natureza, não jogar lixo no chão, saber cuidar, não maltratar os animais. Eu vi Vitória Régea, peixe e coisa de índio. O que você gostou mais? Da Vitória Régea. Por quê? Porque a Vitória Régea tem flor e eu gosto de flor.